Invencível é uma série animada extremamente boa e que foi um hype absurdo em 2021 e agora ela acaba de receber o anúncio da sua segunda temporada, mas não só isso, assim como outras notícias e novidades para nós fãs. Eu então decidi compilar todas essas notícias, só para ficar mais fácil para quem perdeu alguma coisa. Então, deposita seu like aí embaixo e me siga em todas as redes sociais, arroba oelooficial. Recado dado, bora pro vídeo! Trailer da segunda temporada A segunda temporada de Invencível finalmente recebeu um trailer da história dela, diferente do teaser que fizeram há alguns meses, apenas comentando sobre pequenas coisas da temporada. Esse trailer foca bastante no Invencível, não mostrando quase nada da vida pessoal dele, além da sua mãe, que ainda está triste por causa da ida de Omni-Man, além de que agora a marca está se formando na escola. Novos vilões também estão aparecendo, e parece que ameaças maiores e até que nem existem nos quadrinhos vão aparecer nessa temporada. Tem um vídeo mais completo no canal analisando e comentando o trailer, vai estar aí na descrição. Spin-off de Invencível da Ivy Atômica Junto com o trailer da segunda temporada de Invencível, saiu um trailer e o episódio especial de Atom Ivy, aonde vai contar a origem da personagem, e contar mais dos seus poderes. Enquanto gravo esse vídeo, eu ainda não consegui assistir por causas pessoais, mas assim que o assistir, pretendo trazer um vídeo comentando sobre esse episódio, e provavelmente vendo algumas diferenças das HQs para a série. Novos Pôsteres Invencível recebeu dois novos posters de propaganda, o primeiro sendo a propaganda da Atom Ivy, que mostra ela adulta e também criança refletida no vidro. E o segundo poster, que é mais interessante, é o da segunda temporada de Invencível, aonde temos alguns heróis e vilões, numa espécie de ônibus. Nesse poster podemos ver três versões alternativas de Angström Levy, além de vilões novos, como o líder da Liga dos Largatos, que não aparece no trailer, além de claro, um dos meus personagens favoritos, que está estreando nessa temporada, o Zendali, ou Bulletproof. Que eu espero que tenha mais destaque na série, assim como personagens como Robô e Menina Monstro tiveram. Jogo da Ivy Atômica Foi anunciado também um novo jogo de Invencível, chamado Invencível apresenta a Ivy Atômica, o mesmo título da HQ spin-off dela nos quadrinhos. Nesse jogo a gente vai controlar a Atom Ivy, no que parece ser uma investigação sobre uma vilã, a Universa. Este jogo deve ter uma história própria, e não canônica para a série, e vai ter um combate meio de turnos, e também sendo meio que um simulador de namoro. Eu tô curioso, e provavelmente vou jogar, porque né, é Invencível, e eu pretendo jogar todos os jogos que lançar. O Miniman em Mortal Kombat Outro momento bastante interessante, foi a revelação de Ominiman, Homelander e Pacificador no Mortal Kombat 1. Eu já esperava ele lá pra ser sincero, visto que os rumores estavam bastante fortes, e bem, com o Omni-Man lá, as coisas podem ficar interessantes. E uma brincadeira pequena, em Mortal Kombat, é o único jeito do Homelander vencer o Omni-Man. Também tem outro rumor antigo, de que Invencível vai aparecer em Injustice 3. Bem, com a aparição de Omni-Man em Mortal Kombat, tá cada vez mais possível vermos um crossover de Invencível e Injustiça. E quando lançar o Omni-Man, eu pretendo fazer uma pequena review sobre a gameplay dele. Jogo de celular de Invencível Por fim, também foi anunciado o novo jogo de Invencível para celular, produzido pela Ubisoft, chamado de Invencível Guardando o Globo. Título semelhante à história spin-off de Invencível. Vai ser um jogo de turno e RPG. Não se sabe muito da história, mas pelo que se sabe, alguns clones dos heróis aparecem por aí. E os heróis têm que lutar para conseguir derrotar esses clones, e descobrir o motivo da existência deles. Não sei se o jogo vai ter modo história, mas se tem uma premissa, deve ter história. Muita gente se sentiu baitada e enganada quando viu que o jogo era para celular, Já que o trailer era bastante bom, e no final aparecia uma gameplay de celular. Eu sinceramente já esperava, visto que Invencível lançou há dois anos. E seria meio complicado fazer um jogo muito bom para PC ou console nesse tempo. A não ser que fosse com pouco conteúdo e muito cartunesco. Bem, novos jogos devem vir no futuro. E eu pretendo jogar esse novo jogo de celular, e trazer para o canal assim que for possível. Salve salve, bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu acho que resumi todas as notícias de Invencível na semana. Pode ter faltado uma ou outra, ou outra que até mesmo eu não saiba. Mas bem, no geral essas foram as notícias mais importantes. Então deposita seu like para fortalecer o canal. E até a próxima. Tchau, tchau.